A minha 50 milímetros é 1.8 A minha 50 milímetros é 1.8 Não é tão boa como a tua porque tu é 1.4 Mas tenho esta 30% a ver Fazer comparações E então amigos, acho que já estão parados por aí Epá, ao lado Isto aí já não é defeito o carro, é isto aqui E aí